E finalmente, após mais de dois meses de angústia, a gente teve o sinal de compra apitando no indicador Hash Ribbons. Olha só aqui a média de curto prazo da Hash Rate, cruzando a média de mais longo prazo. Então, vou aproveitar esse momento aqui para fazer para vocês um tutorial sobre esse indicador, o que é tudo isso aqui, por que isso é importante para o Bitcoin. Então, antes de mais nada, antes de começar aqui, se você quiser apoiar para eu criar cada vez mais tutoriais como esse aqui, não esqueça de ir embaixo aqui do vídeo e apertar esse botãozinho do like, que é muito importante, e compartilhar também esse tutorial para os seus amigos. E se você não está inscrito no canal, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações para você não perder nenhuma análise do Bitcoin e tutoriais como esse aqui, porque eu acredito que isso aqui pode ajudar muitas pessoas a entender um pouco mais da rede de Bitcoin e mostrar que isso aqui tem importância sim. Inclusive, ontem, quem acompanha o canal, o professor Edgar Moraes fez uma análise on-chain, eu vou deixar o link aqui em cima para vocês, nas análises do professor Edgar Moraes, porque a parte on-chain do Bitcoin impacta muito no preço. Então, o Bitcoin não é simplesmente um ativo que a gente vai especular no preço ali, etc. Não, existem sim questões limitantes físicas do Bitcoin. E esse aqui é um exemplo, esse indicador mostra a questão da rede do Bitcoin e fatores que podem levar uma pressão vendedora na rede de Bitcoin, inclusive a rede perdendo um pouco de força no curto prazo. E isso pode ter dificuldades do preço continuar uma subida, por exemplo. Eu comentei para vocês aqui, eu comentei aqui nessa região, pessoal, aqui o Bitcoin, nessa zona aqui, vou mostrar para vocês, teria dificuldade de subir. Inclusive, fui duramente criticado aqui, você vai lá nesse vídeo aqui nessa época, vou ver o vídeo aqui, vou tentar achar o link para vocês aqui em cima, fui duramente criticado, falando que o Bitcoin poderia corrigir aqui, não estou muito otimista nessa região, porque estávamos numa fase de capitulação dos mineradores aqui. Por isso eu falei, pessoal, tome cuidado, isso aqui gera uma pressão na rede de Bitcoin. De novo, fui duramente criticado, etc. E aqui, nessa região, eu comentei para vocês, pessoal, agora sim pegamos muita liquidez. É sempre o contrário, para os comentários do YouTube você vai ver. Quando eu falo que o pessoal não cuidar com comprar, que está perigoso, sou criticado. Quando eu falo para comprar, sou criticado também que vai cair mais. Então, assim, tem que tomar cuidado. Inclusive, é bom você ver essas críticas dos vídeos. As críticas do vídeo, para mim, elas são até algo que muitas vezes, dependendo da crítica, quando ela não é construtiva, eu percebo que o pessoal que faz críticas que não são construtivas são o pessoal mais radical, mais fanático, que só olha para um lado. E esse pessoal que geralmente perde dinheiro no mercado. Então, sempre preste atenção nas críticas dos vídeos, leia os comentários e deixe seu comentário também, porque o pessoal que está simplesmente no fanatismo, ou o cara é simplesmente 100% touro, 100% urso, acaba geralmente se dando mal no mercado. Você tem que trabalhar realmente sem viés. Isso é importante. Então, vamos falar aqui sobre isso aqui, porque agora sim tivemos esse sinal de compra apitando. O que é esse indicador aqui? Então, a gente tem duas médias aqui, a média de mais longo prazo, que é essa média cinza, a média da Hash Rate. Já vou explicar o que é Hash Rate para quem não sabe. E aqui temos a média de curto prazo, de 10, se não me engano, é de um mês. A média de um mês aqui da Hash Rate, essa aqui é a média de dois meses de longo prazo, é a média cinza. Quando a Hash Rate de curto prazo, a média, cruza para baixo de longo prazo, a gente tem uma fase chamada de capitulação dos eminadores. Por quê? Começa a ficar complicado para eles. Muitos deles têm que desligar máquinas, têm que vender Bitcoin para poder cobrir os seus custos, têm que aprimorar essas máquinas, fazer upgrades delas, ou seja, substituir máquinas antigas por novas. Então, é um mercado que é extremamente concorrido e extremamente focado em eficiência. A rede do Bitcoin, por isso que eu acho importante, é um bom exemplo quando o mercado é livre, quando não tem o governo metendo a mão, o mercado busca 100% de eficiência. E é o que acontece com a rede do Bitcoin. Não existe um mercado, um governo regulando o que pode ser feito ou não pode ser feito na rede de Bitcoin. Basicamente, o pessoal vai buscar cada vez mais desenvolver tecnologia para melhorar a sua eficiência energética, ou seja, com a mesma quantidade de energia, conseguir rodar, fazer mais hashes, processamento na rede. Então, para quem não sabe, a gente tem aqui a hashrate do Bitcoin, que é o que mantém a rede fortalecida. Esse aqui é o gráfico, eu mostro a vocês como a hashrate tem subido ao longo do tempo. Então, o Bitcoin é a maior rede de computadores do mundo, pessoal. Não é simplesmente moedinha digital, que nem o pessoal pensa por aí, um banco de dados, não, pessoal. É a maior rede incensurável de computadores do mundo. Se você não entendeu isso, você é a base do Bitcoin. Por isso que o Bitcoin é o futuro do dinheiro. Nenhum governo, nenhum tirano vai conseguir derrubar o Bitcoin. Ao contrário de outras criptomoedas aí. O Bitcoin roda proof of work. Proof of work, você tem uma prova de trabalho. Você precisa botar poder computacional na rede para poder você tirar benefícios da rede. Você poder ajudar a rede a tirar benefícios com isso. O Satoshi criou esse design, aliás, que é um design que é muito bem pensado, muito além do tempo que o Bitcoin foi criado. Inclusive, algumas pessoas dizem que o Satoshi é bem do futuro, para o passado trazer o Bitcoin, porque é uma coisa que ele pensou muitas coisas que hoje em dia são importantes para a rede, como o coeficiente de dificuldade. O coeficiente de dificuldade também é um coeficiente no Bitcoin, no algoritmo dele, que faz o Bitcoin ser mais difícil ou mais fácil ser minerado. Então, para o Bitcoin, para a mineração do Bitcoin, o que é importante vocês entenderem? São três fatores que você precisa na mineração. Para quem trabalha com mineração, sabe disso muito bem. Então, a gente tem o custo de energia, o custo de energia se está muito caro, fica difícil para minerar, você não é eficiente, você não consegue ter lucro na operação. Você tem o coeficiente de dificuldade, quanto mais difícil minerar, mais energia você tem que minerar para colocar o bloco. E você também tem o preço do Bitcoin. Então, são três fatores que os mineradores estão sempre prestando atenção. E quando esses fatores não estão, no caso, a favor deles, muitos deles desligam as suas máquinas para poder fazer upgrades, vender Bitcoin para cobrir os custos e depois, com o tempo, com a coeficiente de dificuldade de ir reduzindo, eles poderem voltar a minerar Bitcoin. E olha só, a Hash Rate agora no curto prazo, ela voltou a subir. Olha só, tivemos uma subida da Hash Rate aqui agora. É um fator importante que mostra que essa capitulação aqui provavelmente deve ter acabado e por isso temos então esse sinal de compra aqui apitando do Bitcoin. Então, a Hash Rate de curto prazo, ela cruzou para cima da média de longo prazo e esse sinal de compra aconteceu. E aqui a gente tem, por exemplo, essas bolinhas são basicamente mostrando que a gente tem aqui uma fase cinza, que é a fase de início da capitulação. Aqui mostra os mineradores, eles tendo uma recuperação, mas não é o sinal de compra em si. E aqui sim temos então o sinal de compra que quando temos a confirmação que essa média cruzou, que é a média de curto prazo, cruzou para a média de longo prazo. Então, com isso, a gente tem aí um sinal importantíssimo que pode marcar o fundo para o Bitcoin, o fundo é importante local. Contudo, muito importante você prestar atenção, e eu vim falar para vocês sobre isso nas últimas análises, que quando esse sinal de compra vier, não quer dizer que você tem que dar algo indo ao Bitcoin, porque tem risco sim. Nesse artigo que eu mostrei lá em 2020, foi a primeira pessoa que eu mostrei isso aqui para vocês aqui no Brasil, com certeza, eu vim acompanhando isso aqui bastante tempo. Aliás, se você quer acompanhar alguém que está respirando o Bitcoin no dia a dia, todo dia estou lendo coisas sobre o Bitcoin, pessoal, se você quiser acompanhar aqui o canal, considere isso aí, se inscrever no canal, deixando o likezinho também, está importantíssimo. Então, comentei lá em 2020 sobre esse artigo, vou ver se eu até consegui deixar o link aqui em cima desse vídeo, se eu consegui achar ele aqui, mas com certeza deve estar no canal ainda. Então, aqui mostrando, inclusive falando no certificador como ele funciona, aqui a dificuldade de Bitcoin é a hashrate, que é magnífico, pessoal. O Bitcoin, o design que o Satoshi fez do Bitcoin é algo que, como é que ele conseguiu pensar no desenvolvimento da rede nos próximos, sei lá, 100 anos. O cara pensou em como manter a rede descentralizada e a prova de, de ser derrubada, no caso. Por isso que ele montou de uma forma que os blocos são minerados a cada 10 minutos. Não importa quão potente, quão fortes os computadores são, com mais evoluir esses computadores, os blocos serão sempre gerados a cada 10 minutos. Isso é realmente incrível. E olha só, a gente tem aqui então, para os sinais de compra, desde 2011, 2019, a gente tem aqui os famosos down draw aqui, ou seja, você pode ter uma correção do preço ainda, mesmo que o sinal de compra tenha apetado, isso aconteceu nos últimos, últimos que eu mostrei para vocês aí nos últimos vídeos, posso até passar rapidamente aqui, mas acho que se você olhar o indicador, você vai ver que o sinal de compra apita, a gente pode ter uma correção ainda e depois a gente marcar esse fundo mesmo e voltar a subir. Então a gente tem aqui desde 3% a 42%, 42% eu estou achando que é difícil do Bitcoin fazer, ainda mais agora com essa liquidez buscada nos 55%. Eu acredito que o Bitcoin voltar para a região dos 60 mil dólares seria uma excelente oportunidade de compra porque a chance maior, na minha opinião, é a gente conseguir buscar liquidez, pelo menos a região acima dos 75 mil dólares, tá bom? Então acredito que esse down draw aqui, olhando esses indicadores aqui, descontando isso aqui, a gente teve uma média de 10% de down draw aqui, então o que eu estou esperando para o Bitcoin poderia ser ainda uma correção ainda do preço para a base aqui dos 63, isso aí levaria uma correção aqui desse ponto aqui até aqui, mais ou menos, poderia levar mais 6% do topo que a gente teve aqui, então basicamente quase 10%, até a região de 61, 62, eu acredito que o Bitcoin poderia buscar, então esse aqui é o famoso down draw que mostra aqui nessa tabela, e aqui a gente tem o máximo de ganho até o pico, então esse aqui mostra aqui quanto o Bitcoin teve de ganho até o pico, antigamente era muito mais fácil ter esses ganhos, agora cada vez os ganhos de Bitcoin estão menores, mas mesmo assim, eu acho que é uma excelente forma de você fazer guardar dinheiro para o longo prazo muito melhor de você guardar dinheiro no colchão em banco, mesmo com CBD, com ganhos mensais, o pessoal se ilude com isso, esquece que o dinheiro está perdendo poder de compra a cada minuto que passa, com os governos aprontando o que eles aprontam. Então esse indicador aqui, esse artigo que é bem interessante aqui do pessoal, é da Caprioli inclusive aqui, os caras que criaram esse indicador aqui, caprioli.com, indicador que mostra essa captação dos mineradores acontecendo, outro artigo interessante que eu consegui dar uma olhadinha, esse aqui do site stopsaving.com, inclusive tem um videozinho aqui sobre o hash remotes também, dá uma olhadinha aqui que faz sentido, está correto esse vídeo aqui, você pode dar uma olhadinha lá, eu mesmo assisti agora há pouco inclusive, e tem aqui algumas tabelas, alguns gráficos mostrando aqui, então esse aqui é o início da captação, quando a gente tem essa parte vermelhinha, e aqui mostra que os mineradores estão começando a recuperar, e depois aqui o sinal de finalização da captação, e depois temos o sinal de compra aqui, quando essa hash rate de 30 dias, ela fica acima da hash rate de 60 dias, então o que eles recomendam aqui, você ficar de olho com a média de 10 dias, a média de 20 dias do preço do Bitcoin, então se a média de 10 dias está acima da média de 20 dias, é um sinal de compra para o Bitcoin, nesse momento aqui, a gente tem aqui, inclusive essa média está agora, inclusive puxando as médias de diários, a gente tem a média então de 10 dias aqui acima da média de 20 dias, então o Bitcoin está bastante bullish mas eu aqui agora vou tentar buscar uma compra por aqui no Bitcoin, nessa região de 62, 63, espero que isso aconteça, estou de olho para fazer mais exposição aqui da minha banca, entrar no long no Bitcoin nessa região aqui, e vou atualizar vocês na medida do possível, acredito que o cenário mais provável é a gente buscar essa zona aqui acima dos 74, 75 mil dólares, inclusive temos o CPR mensal, tem outro indicador que eu ensino para os membros aqui, temos alvos até a região dos 84 mil dólares para o mês de julho, obviamente semana que vem vai ter coisas importantes que eu vou comentar para vocês aí nas próximas análises para você ficar ligado, então não deixe de se inscrever no canal para você ficar por dentro aí do que eu tenho para vocês, mostrar para vocês aí nos próximos vídeos vão ser bastante importantes, tá bom? Então dá uma olhadinha aí nesse artigo aqui do Médium, do pessoal ali do Charles Edwards, também dá uma olhadinha nesse artigo aqui também do stopsave.com, se você não entender inglês, eu recomendo você assistir esse vídeo aqui, vou deixar o linkzinho também aqui em cima, tá? É realmente um indicador que ele é bem interessante, tá? Para você acompanhar no dia de julho de vocês, mas lembre-se, não é porque apitou o sinal de compra que você agora pode comprar alavancado que o Bitcoin vai disparar para a lua, tá? Você tem que tomar cuidado porque a gente tem sim, aí se você olhar no passado, vamos puxar aqui, dá uma limpada no gráfico, puxar aqui no... ver se eu consigo puxar aqui no indicador e ir no índex aqui do Bitcoin, porque vai ter mais tempo de gráfico. Tem aqui o... se eu tenho aqui o índex ou não, ou talvez esse aqui seja do... É, esse aqui é o índex, vamos puxar aqui o índex para você dar uma olhadinha, vamos pagar aqui o nosso... Vamos dar uma olhadinha para o que acontece aqui, pode ver aqui, se eu puxar aqui no... Semanal, pode dar uma olhadinha nisso, a gente teve aqui sinal de compra por aqui, sinal de compra foi por aqui, a gente teve uma queda do preço, olha só como o preço caiu aqui, sinal de compra foi por aqui e a gente teve uma correção aqui de 10, 15%, aqui também a gente teve, se não me engano, foi uma outra compra, foi por aqui também, então sinal de compra pitou, aqui tivemos outro sinal de compra, o preço subiu, daí corrigiu, então você não pode simplesmente entrar alavancado assumindo que é um fundo para o Bitcoin local ali e a gente não tem correções, eu acho que uma correção aí de pelo menos do ponto que o Bitcoin se encontra de 6% é algo totalmente aceitável que pode acontecer, então pode ser a última oportunidade para todo mundo se expor no Bitcoin, porque a gente rompeu, inclusive a gente fez uma bear trap aqui bem interessante, a gente buscou muita liquidez no Bitcoin conforme eu mostrei em vocês nos últimos vídeos e aqui eu comprei, porque foi uma portada na minha opinião bem importante, bem interessante, tá bom? Então é isso, se ficou alguma dúvida não deixe comentar aqui embaixo do vídeo, quero ver os comentários de vocês, lembre-se que a rede Bitcoin ela é muito importante, então são coisas que eu vou tentar trazer para vocês cada vez mais aqui no canal, porque o meu trade system eu não foco muito no on-chain, porque é difícil de plugar tudo, mas esse é um indicador on-chain aqui que realmente eu considero importante de acompanhar, para você não ficar muito otimista quando a gente está iniciando essa capitulação e agora ficar otimista quando a gente termina essa capitulação é o momento de você olhar para cima e acredito que o Bitcoin na minha opinião deve ter a chance muito grande, a maior chance de romper essas máximas aqui, e vamos ver se ele vai ter força para romper e continuar acima, mas isso eu vou comentar para vocês aí nas próximas análises então, tá bom? então no mais é isso se você gostou aqui da análise aqui de hoje esse tutorial sobre o indicador deixa o likezinho que é muito importante aí para apoiar e qualquer dúvida comente abaixo aí que eu vou ter o prazer de responder vocês considere também participar do grupo VIP do Discord tem um grupo lá para traders se você for operando mercado dá uma olhadinha nos links aqui embaixo que você vai poder ver como participar então é isso um abraço e a gente se vê